Vamos falar de eleições, a gente segue com a nossa sequência de entrevistas com pré-candidatos nas próximas eleições. Marcelo Casagrande ao vivo está em nossos estúdios de São José do Rio Preto para comandar este bate-papo. Vamos falar com ele. Marcelo, bom dia. É com você. Oi, Jéssica. Bom dia para você e para os amigos ligados aqui no nosso SBT Interior. Nosso compromisso com a democracia continua aqui no nosso jornalismo e hoje eu trago mais um convidado especial que está em visita a Rio Preto. Mário Covas Neto, pré-candidato ao Senado pelo Podemos, é o meu entrevistado de hoje. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Casagrande. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu começo perguntando o seguinte, como o próprio nome já diz, já relembra, já retoma muito a história que o seu pai teve na política. Quais são os pontos positivos e negativos de ter esse nome muito atrelado a uma figura que foi emblemática no Estado? Negativo não tem nenhum. Positivo tem vários. Você imagina alguém que fez a sua vida pública toda como político e tem uma imagem tão positiva quanto ele deixou. É difícil isso numa situação hoje em que político é sinônimo de uma coisa ruim. Então, só me dá orgulho e me dá muita responsabilidade. Não é ruim, mas é uma responsabilidade de você, de manter essa imagem da forma adequada que ele deixou. Então, a cobrança estava sendo maior? Eu acho que a cobrança pessoal, a minha cobrança com o meu desempenho, eu acho que é maior do que as pessoas me cobram. Então, você teve aí uma história de quase três décadas no PSDB, teve ali toda uma movimentação que a imprensa acompanhou da sua saída. E você citou aí num discurso que você fez que o PSDB não representa mais os ideais do seu pai. Quais são esses ideais que deixaram de lado? A democracia interna, de você não ter um partido com donos e de você ter um compromisso de natureza ética muito claro. Independente dos compromissos políticos, o PSDB foi criado com um componente ético muito forte. E esse componente era tão claro e estava tão identificado com a população que ele, num curto espaço de tempo, ganhou a presidência da República e os governos estaduais. Inclusive aqui em São Paulo, onde só foi sair no mês de abril com a licença do governador Geraldo Alckmin. Mas só que ao longo do tempo, o partido foi perdendo essa diferença em relação aos demais. Hoje ele é olhado aos olhos da população, e eu até concordo, como um partido muito parecido com os demais partidos. O que me deixou muito insatisfeito. Durante muito tempo, a gente trabalhou no sentido de voltar às suas origens. Mas chega um momento que você percebe que o teu discurso não está ecoando para a direção partidária. A base ainda tem uma sintonia, mas a direção já não tem mais. Os muitos nomes ali dentro, a busca pelo poder interno, de alguma forma, acaba atrapalhando a manutenção do partido com as suas origens, por exemplo? Não acho que é a briga pelo poder dentro do partido. Eu acho que é a aproximação que pessoas têm do poder, e aí eu estou falando de governo estadual, enfim, do poder, que se aproximam pelo poder e não pelo partido. E acabam se infiltrando na máquina partidária e fazendo e tomando a máquina partidária para proveito próprio. Então, os ideais que foram lá estabelecidos na sua fundação, eles vão sendo deixados de lado, e no final o partido acaba sendo, enfim, tomando um trilho que não me parece mais adequado. Duas perguntas de uma. Qual foi a gota d'água para a sua saída do PSDB? A gente sabe que já tinha um desgaste, mas qual foi a gota d'água? E quando começa o namoro com o Podemos? Bem, a gota d'água se deu logo depois da eleição do João Dória a prefeito de São Paulo, em que ele foi eleito num processo de prévias partidárias, que só teve por insistência, eu era presidente do partido lá, só teve porque a gente insistiu para que tivesse. A gente, que eu digo, a direção municipal. Se não tivesse as prévias, ele não teria sido candidato do PSDB. E não teria ganho no primeiro turno, um fato inédito na cidade, como ganhou. Mas ele ganhou a eleição e imediatamente ele passou a adotar uma política de que o PSDB era um dos partidos da sua base e acabou tratando ele da mesma forma. O tratar da mesma forma significa você colocar no mesmo patamar, eventualmente, partidos que sequer tiveram com ele na campanha. Ele esqueceu que a origem dele se deu dentro do PSDB. E aí, começou para a eleição da Câmara Municipal, da presidência da Câmara Municipal, que, enfim, tradicionalmente a maior bancada fazia o presidente, nesse caso seria do PSDB, e ele optou por escolher alguém e trabalhar para que o presidente fosse alguém da quarta maior bancada lá. Depois disso, ao longo do ano, apesar de ele defender projetos que a gente apoiou, ele pretendia e age assim, de que quem está alinhado com ele não tenha o direito de opinar de forma diferente. E eu acho que política, especialmente porque você está do mesmo lado, você é obrigado a apontar os problemas para que eles sejam solucionados. O Dória foi o motivo, então? Não, eu acho que o grande motivo mesmo chama-se Aécio Neves, porque ele fez, além de toda a lambança que ele fez com o Wesley e tal, com a JBS e tal, ele tem o problema de a sua atuação como presidente nacional foi como se fosse dono do PSDB. Então, ele agiu sem uma discussão interna, de democracia interna, e determinando os rumos do partido. Eu acho que ele é o grande autor. Eu acho que o João Dória é um subproduto disso. E o Podemos, como entra nessa história toda? O Podemos entrou depois. Eu primeiro saí do PSDB e depois que saí do PSDB, eu comecei a conversar com vários partidos para encontrar um outro caminho. E um caminho que eu ficasse mais confortável. Afinal, você sai de um porque está desconfortável, não dá para você entrar em um outro e ficar desconfortável também. O Podemos acabou sendo uma opção por três razões diferentes. A primeira é de que é um partido novo e, portanto, ele não tem os vícios dos grandes partidos. E a gente pode influenciar, portanto, para que ele seja aquilo que a gente entende como uma melhor prática partidária. A segunda é que nós temos uma presidente nacional que é uma mulher extremamente dinâmica e que, com o seu dinamismo, ele já conseguiu fazer esse partido, que era um partido nanico, se transformar num partido razoável. E terceira é que nós temos um candidato a presidente da República que tem 42 anos de vida pública e não tem nada que deponha contra ele. Ao contrário, é um cara que é superprestigiado, que é o Álvaro Dias. Então, esses três motivos me levaram ao Podemos. Falando em nome de políticos, a gente sabe que na disputa para o Senado desse ano temos alguns nomes importantes, Eduardo Suplicy, Marta Suplicy, falo-se em Gilmar Tato e Datena, enfim, são vários nomes do ventilador. Numa eventual eleição sua, quem você queria que fosse o segundo nome? Qualquer um que trate o Senado como sendo um local que represente o Estado de São Paulo. O Senado são três senadores por Estado. Não dá para você ter um senador que trate aquilo como se fosse um mandato de deputado. Nada contra o mandato de deputado, mas o deputado representa a população. E, portanto, você tem deputado de tudo quanto é partido e um colegiado. O senador não é assim, são três por cada Estado e ele defende o Estado. Portanto, ele não pode fazer a política partidária da forma que os deputados fazem. Ele tem que saber que ele está lá para servir ao Estado de São Paulo. Se, por acaso, o presidente da República é de um partido diferente e é do mesmo partido dele, ele não tem que ficar com o governo federal, ele tem que ficar com o governo do Estado. Portanto, essa é o que eu desejo que o segundo senador faça, que trate São Paulo com a devida atenção. Tá certo. Chegou ao fim o nosso tempo, passou bastante rápido. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso SBT Interior. Eu que agradeço, Carla Grande. Um abraço a todos que nos ouviram. É isso aí. Lembrando que na próxima quarta-feira a gente tem papo do caso especial com o pré-candidato ao Senado, Mário Covas Neto. E lembrando também que as nossas entrevistas feitas em Rio Preto são de acordo com a agenda dos candidatos em visita ao Noroeste Paulista. Eleições 2018, meu voto, nosso futuro. É com você, Jéssica. Recado dado. Obrigada, Marcelo Casagrande.